O programa é um programa rico, diversificado, embora que simples, porque temos em atenção nomeadamente a contenção dos custos, de maneira a não extravasar aquilo que é possível fazer para a promoção das iniciativas que querem celebrar as festas da elevação de Abrantes à categoria de cidade e, neste momento, com uma responsabilidade acrescida, uma vez que estamos a falar de 100 anos em concreto. Gostava de frisar a participação dos artistas locais, gostava de chamar a atenção para o modelo de festas que mantemos, a utilização das praças no centro histórico, mas gostava essencialmente de falar sobre o dia 14, o dia do município, propriamente, da elevação da cidade, em que, às 11 da manhã, para a elevação da Mandeira, contamos com a presença de todas as bandas filarmónicas do Conselho, contamos com a presença de todos os coros do Conselho, com as forças militares também e, com isso, vamos ter um grande momento em comunidade aqui na Praça Raimundo Soares. Também, nesse mesmo dia e logo após o Astear da Bandeira e este momento soleno, vamos ter a apresentação de um livro sobre a cronologia de Abrantes, que é uma edição municipal, mas que foi produzida pelo professor Candeias da Silva. Depois, às 4 horas, tínhamos as celebrações oficiais no Cine Teatro de São Pedro, onde vamos homenagear 100 entidades, 100 personalidades que, ao longo destes últimos 100 anos, contribuíram para a nossa comunidade, que se destacaram do ponto de vista da atividade económica, da atividade cívica, da atividade social, da atividade cultural e que, com isso, contribuem e contribuíram para o nosso desenvolvimento enquanto comunidade. Ainda, por outro lado, queria também chamar a atenção para a inauguração do monumento alusivo ao Centenário, no fundo, o repositório do tempo que foi desenvolvido pelo escultor Sartes de Almeida, que está a ser instalado na rotunda junto ao quartel, na Avenida das Forças Armadas, e que terá inscrito o nome do primeiro nado do ano 2016 e que contará todos os anos com a inscrição do primeiro nado de cada ano, a partir de 2016, que será às 19 horas. Depois, à noite, haverá um grande concerto, o concerto do Centenário, que acontecerá no Castelo, junto à Torre de Nagem, que junta músicos nacionais e internacionais, uma organista sinfónica, que acompanhará o Luís Represas e a Marisa Lins, primeiro a solo, depois em conjunto e que, com certeza, ficará na nossa memória para a celebração do Centenário. Queria dizer também que todo o programa, não só das festas, mas ao longo de todo este ano, que foi desenvolvido pela Câmara, numa parceria feliz com uma comissão que criámos especificamente para estas celebrações, presidida pelo professor Fernando Catroga, congratularmos-nos com esse facto, porque, no fundo, aquilo que estamos a celebrar é a festa da comunidade e, claramente, a comunidade envolveu-se e envolve-se na realização dos seus festejos. queremos desejar a todos e a todas que este seja um bom momento em comunidade, que possamos viver estes dias de forma intensa, de forma plena, porque aquilo que queremos é que destas iniciativas a comunidade saia reforçada na sua identidade, no seu gosto de pertencer à comunidade abrantina e que, com isso, possamos construir o próximo século. O Sr. Presidente da República foi convidado para o evento, já está em condições de poder dizer se poderemos contar com a presença? Não sei, não tenho confirmação ainda. Convidámos o Governo, convidámos o Sr. Presidente da República e aguardamos a confirmação dessas instituições para se poderem juntar a nós e celebrar connosco este grande efeméride para a comunidade abrantina. Deixando-se lacr grantor. Patrícia perifique-se. Não existem garantias para